Que Game of Thrones ou A Guerra dos Tronos em português é um sucesso a gente já sabe. O que nem todo mundo sabe é que uma nova série derivada deste universo está em produção e contaremos tudo o que sabemos até agora, já que a HBO proibiu George R.R. Martin de falar mais alguma coisa sobre os projetos que estão acontecendo. Continue com a gente, porque temos muitas revelações para os fãs de Game of Thrones. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. Enquanto a última temporada de Game of Thrones já está pronta para ir ao ar em 2019, ainda sem data definida, já sabemos qual será o nome da nova série derivada deste universo, a Longa Noite. Diz bastante né? A série vai se passar há milhares de anos antes da Westeros que conhecemos em Game of Thrones e contando sobre a transição de quando o mundo passou da Era de Ouro para a Longa Noite. Essa notícia confirma algo que muita gente por aí suspeitava. De que a Longa Noite, história contada pela avó dos Starks, é realmente verdadeira. Para quem não se lembra, essa história foi contada na série quando ela tomava conta de Bran, que se recuperava depois de ter sido jogada do alto de uma torre. As palavras dela foram, Naquela escuridão, os caminhantes brancos vieram pela primeira vez, passaram por cidades e reinos montando seus cavalos mortos, caçando com suas alcatéias de aranhas pálidas do tamanho de cães. Muitos fãs acreditam que a série não deve tratar somente da Longa Noite, principalmente pela dificuldade de filmar apenas no escuro. Espera-se que as primeiras temporadas abordem este período. E é importante lembrar que a família Stark só ganha importância com Brandon Stark, o construtor, aquele que ergueu a muralha logo após o fim do período da Longa Noite. Assim a gente fica torcendo para que eles explorem como surgiram as famílias que a gente conheceu pela série original. Aos poucos, os atores envolvidos estão, ou estavam, sendo revelados pelo próprio George. Só que HBO não ficou nada satisfeita com os vazamentos pelo autor. O primeiro nome foi de Naomi Watts, conhecida pelos filmes King Kong, 21 Gramas e O Chamado, que recebeu o papel de uma das protagonistas para dar vida a uma nobre e carismática que esconde um segredo obscuro. O outro nome revelado é de Josh Whitehouse, conhecido pela série da BBC Paul Dark, e ele também está escalado como protagonista, mas até agora não sabemos qual será seu personagem. Parece que podemos esperar mais nomes a serem revelados, já que a seleção está a todo o vapor em Londres, e gostaríamos de saber de você, quem mais deveria estar na série? O autor dos livros, George RR Martin, será co-rodutor executivo, e quem está responsável pelo roteiro do episódio piloto, ainda sem nome, é Jamie Goldman, que já foi responsável pelo roteiro de filmes como Kingsman, Stardust e X-Men Primeira Classe. Agora é uma questão de tempo até que mais detalhes sejam revelados sobre essa série que promete bastante. E como se todas essas novidades sobre A Longa Noite não fossem o bastante, o canal responsável pela distribuição de Game of Thrones tem ao todo 5 projetos sobre esse mesmo universo em status de pleno desenvolvimento, junto com o autor dos livros. Você tem algum palpite sobre quais seriam essas novas séries? Valeu por ter acompanhado e compartilha esse vídeo com aquele coleguinha que é fã como você. Confira também nossos outros vídeos. Tchau!